Hoje ninguém fala a palavra saudade Eu patentei nos dois cartórios da cidade Hoje a saudade do mundo é minha, exclusivamente minha Tô com a impressão que tem gente olhando esquisito pra minha sacada Essa noite chorei, regassei, o volume no sozinho da sala Trinta e duas horas sem dormir e você nem quis saber de nada Do jeito que tá me andar, perdi folga, não vou trabalhar Eu nem quero sair do quarto, hoje eu viro parte do cenário Vai me deixando pra lá, cê não cansa de me empurrar Tá me dando assim de mão beijada, pra qualquer pessoa interessada Eu aceito tudo porque você é meu tudo, mesmo eu sendo seu nada Hoje ninguém fala a palavra saudade Eu patentei nos dois cartórios da cidade Hoje a saudade do mundo é minha, exclusivamente minha Tô com a impressão que tem gente olhando esquisito pra minha sacada Essa noite chorei, regassei, o volume no sozinho da sala Trinta e duas horas sem dormir e você nem quis saber de nada Do jeito que tá me andar, perdi folga, não vou trabalhar Eu nem quero sair do quarto, hoje eu viro parte do cenário Vai me deixando pra lá, cê não cansa de me empurrar Tá me dando assim de mão beijada, pra qualquer pessoa interessada Eu aceito tudo porque você é meu tudo, mesmo eu sendo seu nada Eu aceito tudo porque você é meu tudo, mesmo eu sendo seu nada Eu aceito tudo porque você é meu tudo, mesmo eu sendo seu nada Obrigado! E aí Legenda Adriana Zanotto